E aí pessoal, eu sou o André Felipe e essa aqui é a minha nova luminária de mesa Interessante que essa é uma luminária de mesa, mas eu também uso um modelo igualzinho para iluminar aqui a minha lateral E a outra lateral também, o que eu acho bacana dessa luminária pessoal é que ela é toda articulada Você consegue colocar ela toda para frente, toda para trás e inclusive você pode articular aqui a frente dela Então você consegue direcionar ela para onde você quiser Isso faz com que isso aqui seja uma luminária ideal para você colocar ali na sua cabeceira para poder ler Ou até mesmo para colocar ali no cantinho da sala ou alguma coisa assim para deixar o ambiente super legal ali do jeitinho que você quer Bacana né?